E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou falar pra vocês hoje sobre as mudanças que a Epic já tem planejado para alguns heróis, para o balanceamento da V42, como teve muita gente reclamando. A primeira coisa que eu quero falar é sobre aquele vídeo lá que eu fiz, que teve algumas pessoas que ficaram meio que ofendidas pela brincadeira, mas eu já vou deixar bem claro que aquilo foi uma brincadeira sim, para o pessoalzinho que estava com muita raiva xingando a Epic, xingando outras pessoas, falando que o jogo está um lixo e que acabaram com o jogo. Sinceramente, eu vou dar a minha opinião para vocês. Eu acho que o jogo melhorou de certa forma e piorou de outra. O jogo melhorou para mim no gameplay, na velocidade que as coisas acontecem, principalmente de acabar uma partida para mim está ótimo. Ninguém quer ficar, acredito eu, 50 minutos, 40 minutos, 45 minutos, numa partida que você nem sabe quando vai acabar ainda. E agora a gente já tem uma noção ali com 25, 30 minutos de qual será o desejo da partida. Mas eu queria deixar bem claro também que eu não falei que o jogo está balanceado, eu não falei que o jogo está perfeito. Sinceramente, eu acho que eles devem rever muitos e muitos números, principalmente nas cartas. Os heróis também, obviamente, alguns stats estão muito assim, acima do esperado, acima do aceitável pela galera, mas algumas cartas tem que ser revistas, algumas skills tem que ser revistas e é exatamente isso que eles vão fazer. É simples, é só você ter a paciência para esperar as coisas irem acontecendo aos poucos e ao invés de ficar xingando e se matando, é só você dar um feedback construtivo para eles. Eu também entendo do lado da galera e não vou ficar defendendo a Epic aqui de olhos fechados como se a Epic fosse perfeita. Só que eu tenho certeza que, em situação alguma na sua vida, a sua raiva vai resolver alguma coisa e xingar alguém e xingar o mundo inteiro e vai resolver alguma coisa. E mais uma coisa, claro, o vídeo que eu fiz zoando do Fishing Planet, vocês acham mesmo que eu estava zoando? Ou vocês acham que eu quero pegar mais de 70 espécies de peixes? Em 12 locais diferentes, com milhares de combinações do meu equipamento de pesca. Eu vou deixar isso aí no ar. Agora vamos falar sobre o balanceamento e o que eles já confirmaram para a gente nas próximas mudanças no V42.3 e no V43. Bom, como eu já disse para vocês, a V42.3 vem no dia 29 de agosto, sempre numa terça-feira, e a primeira coisa que eles informaram é que eles vão melhorar a montagem de deck. Eles acham que está muito, digamos assim, não intuitivo e você acaba ficando perdido quando você vai montar o seu deck. Então agora você vai poder ver melhor quais cartas estão equipadas, quais as gemas e melhorar ali todos os recursos visuais para deixar o deck builder mais limpo e para você entender muito melhor. E eles ainda deixaram o seguinte recado. Estamos trabalhando na montagem de decks e essa não será a última modificação. À medida que vamos recebendo as reclamações, os feedbacks, a gente vai continuar melhorando. A V42.3 já vem, obviamente, com alguns balanceamentos de heróis, que é o que a galera está mais esperando. Eu vou falar sobre alguns deles para vocês que eles já confirmaram. Eles vão dar uma olhada no Gideon e no Wraith, especificamente, com um carinho especial. Segundo eles, a pedrada do Gideon, que a gente já sabe que está muito violenta, mas a ult dele está muito desvalorizada e o Wraith também vai ter um buff nos seus stats. Na vida, no dano e em várias outras coisas. Um outro personagem citado foi a Kalari. E eles já disseram que vão diminuir, sim, alguns stats, porque ela está tendo o famoso caso do Overperforming, que é o herói tendo uma performance acima do que eles queriam, acima do esperado e realmente estando um pouco fora do comum, estando um pouco acima dos outros heróis. Eles confirmaram uma alteração nos stats dela, alguns stats serão diminuídos, mas eles também já falaram que no futuro eles vão olhar para a Kalari com mais calma e ver todas as skills e ver como funciona tudo por ela, mas no momento eles vão diminuir os stats para dar um jeito na Kalari, que está impossível, beleza? O próximo herói que eu vou falar é sobre o Wukong. Ele também será nerfado. Segundo a Epic, o Wukong está ganhando gold demais. Ficando na lane com a habilidade passiva dele dos last hits e ganhar gold. E também já falaram que vão piorar, de certa forma, que eles vão dar uma nerfada nos escapes do Wukong. Isso também será balanceado. E, obviamente, se eles diminuem um pouco os escapes do Wukong, eles diminuem a sua sobrevivência. Agora a gente passa para o Iggy, que segundo eles, também está tendo uma performance acima do esperado, e ele terá sua vida e dano diminuídos. Mas, podem ficar tranquilos que, segundo eles, eles não vão estragar o Iggy. O Iggy vai continuar sendo bom, como ele está, mas, obviamente, mais balanceado. Agora, mudando um pouco de assunto, eu quero falar com vocês sobre o sistema de furtividade no jogo, que eles também citaram bastante nessa última Community Core. E sobre esse assunto, que, obviamente, foi citada a Kalari e algumas cartas, como a Shadow Dancer, que estão difíceis de counterar, mas, de certa forma, são e não são tão difíceis assim, pois a gente tem outras cartas que dão um jeito nisso. E quando surgiu esse assunto, obviamente, que foi citada a Kalari e algumas cartas, como a Shadow Dancer. Mas o foco, em si, não foi falar dos heróis. O foco foi falar de como funciona a furtividade, e eles disseram que não está funcionando do jeito que eles querem, e que, no futuro, eles vão olhar isso com mais calma e retrabalhar nesse sistema de furtividade. Pois, no momento, eles acham que o melhor jeito de você counterar um herói que está no plano das sombras, um herói que está invisível, no caso, é você ter alguém no seu time que também possa ficar invisível. E eles não querem counterar furtividade com furtividade. Eles não acham isso legal, e essa não foi a intenção deles. Então, eles adiantaram pra gente que, no futuro, eles vão olhar totalmente com mais calma, focados em como funciona o sistema de furtividade no jogo. Uma outra coisa que eles falaram, e que eu também concordo, e muito até, é a quantidade de gente usando argumentos horríveis pra falar mal do jogo. Principalmente sobre algumas cartas que você pode counterar elas simplesmente colocando uma outra carta. E tem vários counters, você tem várias opções, porque você pode colocar qualquer afinidade no seu herói. Então, teve muita gente que simplesmente não se deu o trabalho de ir procurar e fazer um deck que tenha algum counter pra aquele herói, pra aquela carta. Mas, eles já citaram que também vão dar uma olhada nos balanceamentos. Se tiver uma coisa, assim, realmente difícil de counterar, que eles vão alterar pra gente. E pra finalizar, eles disseram que, até dezembro, eles vão mexer em 20 heróis, no mínimo, olhando suas habilidades, o cooldown. Alguns heróis, eles acham que as suas habilidades são muito fáceis de acertar, ou algumas delas. E que alguns heróis precisam ter algumas habilidades com o cooldown diminuído, e que até dezembro eles vão ver isso tudo. Então, pessoal, como eu disse, eu não acho que o jogo está balanceado, só que eu também não acho que a gente deva ficar desesperado e esculachando o jogo, porque eles vão chegar lá. Eles estão no caminho, eu realmente acredito que o Paragon vai ficar agradável. E o Paragon, sinceramente, ele nunca foi totalmente balanceado. A questão é que, realmente, no V42, ocorreu uma disparidade entre heróis, entre cartas, totalmente absurda. Mas, eles vão consertar isso, e eu tô muito tranquilo, é só a gente aguardar. Eu também quero deixar um outro recado pra vocês. Aqui sobre o canal, o Top 5 da galera vai sair essa semana. Como eu já disse, nós estávamos muito bem, então algumas coisas acabaram ficando atrasadas. E eu também vou colocar um gameplay essa semana. Então, podem meio que colocar aí no calendário. Top 5 gameplay mostrando uma build e um teste, na verdade. É mais um teste, não é uma build. que eu quero mostrar pra vocês. E um lore que eu vou escolher, provavelmente vai ser da Muriel. Beleza? Um forte abraço a todos, e até mais.